Voltamos a falar sobre eleições 2018. Em Itatuí, 65.036 eleitores compareceram às urnas. Já em Itapetininga, o comparecimento foi de 84.243 eleitores. O repórter Rodolfo Quaranta acompanhou a votação por lá. Vamos ver. Nem o pé quebrado impediu a Nadir de exercer a cidadania neste domingo. Foi um sobe e desce de escadas, mas no fim deu tudo certo. Agora vou feliz para casa, não devo nada para ninguém, esperar a melhor agora, né? Só. Aos 90 anos, seu Amilcar também fez questão de votar. Enquanto der para andar, saremos aqui. Os dois votaram na escola Peixoto Gomide, maior local de votação de Itapetininga, com 6.800 eleitores. E nada de filas. Por lá, uma pessoa foi detida na madrugada de domingo por jogar santinhos nas ruas próximas da escola. O homem assinou um termo e responderá ao processo em liberdade. Em Tatuí, somente neste colégio, o maior da cidade, cerca de 8 mil pessoas, cumpriram com a obrigação eleitoral. Dentro da escola, algumas filas. O tempo médio de espera foi de 15 minutos, mas nada que desanimasse e tirasse a vontade de exercer a cidadania, como é o caso da Tainara. Ela levou o filho de 7 anos para acompanhar e ter noção das obrigações que vai ter no futuro. Apesar de todo mundo, bastante gente, não acreditar que pode haver mudança, eu acredito que se a gente escolher certo hoje, alguma coisa vai mudar para melhor. Aos 18 anos, essa é a primeira eleição do Vitor. Para ele, sensação de dever cumprido. Nosso voto que vai decidir o futuro do Brasil, então acho muito importante a gente vir e exercer nosso direito. Do lado de fora, muita sujeira. Santinhos de um candidato da cidade foram espalhados no local. Ninguém foi detido. Em outro ponto da cidade, em frente à escola Lienete Avalone Ribeiro, no Parque Santa Maria, uma moto derrapou e caiu por causa dos papéis. Ninguém ficou ferido.